No mês de novembro tem diversas campanhas, tem a campanha novembro azul que é a mais falada, mas tem também a campanha novembro roxo, que marca esse momento tão importante dos cuidados, o mês de alerta para tratamento de bebês prematuros. Isso vem sendo também amplamente divulgado e é tema que você acompanha aqui no JAI 23, sobre os cuidados com os pequeninos. Vamos lá! Nathalie descobriu um problema no útero quando estava grávida. Com 22 semanas de gestação, ela precisou ficar em repouso absoluto. Foi internada e mesmo com todos os cuidados, a menina Sofia nasceu prematura, no sexto mês da gravidez. Sofia nasceu por causa de uma síndrome, que é uma síndrome que eu tinha, que é a síndrome do útero incompetente. Então, à medida que o bebê vai crescendo, o líquido vai pesando, o colo do útero não vai resistindo, ele vai abrindo e entra em trabalho de parto. A única deficiência temporária que ela teve foi na fala. Então, ela começou, de fato, a falar com dois anos e dois meses, mais ou menos assim. Todo bebê que nasce antes de 37 semanas é considerado prematuro. No Brasil, 340 mil crianças nascem antes do tempo todo ano. É como se nascessem seis prematuros a cada 10 minutos. Isso é o dobro do índice dos europeus, o que faz o país ser o décimo no ranking mundial. E é claro, quanto mais prematuro for o bebê, maior é o risco de complicações. A gente pode encontrar sequelas motoras pequenas, que a gente consegue depois trabalhar ao longo da vida desse bebê, com terapia ocupacional, com fisioterapia. Na realidade, a maioria deles fica praticamente sem sequela ou zero sequela. A prevenção da prematuridade começa antes mesmo da gestação, com o planejamento familiar adequado. Durante a gravidez, o acompanhamento pré-natal também é muito importante. Para alertar a população sobre o alto índice de prematuros, desde 2011 existe a campanha Novembro Roxo, que este ano tem como tema, garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. Quanto maior o cuidado durante a gravidez, mais chances de prevenir a prematuridade dos bebês. Busquem o seu direito de garantir esse contato pele a pele, de estimular o seu bebê, de vincular com o seu bebê prematuro, e que isso ocorra de maneira grandiosa entre as maternidades do nosso país, para que a gente garanta a saúde dos nossos recém-nascidos. Pois é, dicas realmente preciosas.